É um projeto que tem dois caminhos, né? Ora se cruzam, ora estão caminhando sempre juntos, que é o projeto artístico de uma companhia que todo mundo conhece, viagens, turnês, criações, espetáculos, e onde todos nós somos também, chamamos de artistas orientadores. O que acontece? Lá atrás, quando Ivoni se criou, com certeza a dança em Diadema era mais fraca, hoje tem muito mais representatividades, mas aí ela levou um elenco de São Paulo, né? Ela teve que ter os profissionais, porque é uma companhia profissional, não é uma companhia amadora, um grupo, então tinha que ter pessoas que naquele momento na cidade não tinha, né? Mas com o tempo isso vai se modificando, obviamente. Então, o projeto que acontece lá, ele não é profissionalizante, ele é de acesso, né? Ele é um projeto onde também não é, assim, não acho legal quando associa um pouco à assistência social, também não, porque ele é de acesso à dança, de acesso a essa linguagem, né? E ele, como ele não tem ainda um formato para profissionalizante, profissionalizante, eu espero que um dia tenha, porque tem muitas, muitas raridades, muitas preciosidades ali, crianças, adolescentes, que poderiam seguir o caminho profissional. Mas o que acontece? Alguns das pessoas que estão nas oficinas também se interessam em dar continuidade ao profissionalismo. Então, como a gente abre a audição todos os anos, hoje em dia aparecem mais candidatos da própria cidade, né? Já passaram pela companhia e ainda tem na companhia pessoas de lá, da cidade, que começaram no projeto. O Tom Carbones, que é meu assistente de direção, que é produtor, que é bailarino, assistente de direção, ele veio das oficinas. Ele começou lá com seus 17 para 18 anos, se apaixonou pela dança e continua em um excelente profissional. Outros já passaram também, que entraram por audição, dançaram na companhia, estão em outras companhias, ou são professores, às vezes, Etecs, na fundação de Santo André, de São Caetano. Fora do Brasil, alguns foram para fora. Então, essa mão de obra, no caso dos bailarinos, se dá um pouco assim, né? Mas acredito que a cidade poderia ter um trabalho de formação maior, mais forte. É o que eu sempre falo, sempre lá com meus parceiros da Secretaria de Cultura de lá, para ter isso em Diadema. Já passou da hora, está muito na hora de ter isso, né? Para profissionalizar mesmo, para fazer. Porque as oficinas acontecem uma, duas vezes por semana. O trabalho da dança tem que acontecer todo dia, dar mais no sentido de uma formação. E aí, realmente, como uma escola de bailados, né? Que temos aqui em São Paulo, mas para realmente ter muito mais profissionais mesmo dentro da área. Porque, mesmo assim, sendo um processo de inclusão cultural, já formam profissionais, como eu acabei de dizer. Então, imagina se houvesse, né? Realmente um trabalho de formação mais intenso. E agora, outros profissionais, tem iluminadores que também a gente... Estão lá na cidade, a gente trabalha com eles também. Videomakers, fotógrafos. Estão sempre com a gente ali, fazendo espetáculo junto. A gente, quando consegue, né? Tem uma verba, muitas das nossas ajudas, além da Prefeitura de Diadema, é um trabalho com o governo do Estado, através de PROACs, de editais, às vezes, Lei Rouanet. A gente consegue também remunerar esses profissionais que a gente convida para trabalhar com a gente nas produções. E aí